Um morador registrou o incêndio em Mauá, Grande São Paulo. A casa, tomada pelas chamas, era desta mulher e ela estava lá dentro. A comerciante de 36 anos só ficou viva para contar a história porque foi salva por um vizinho. E ali eu estava inalando muita fumaça, aí eu senti eu perdendo as forças. Quando esse vizinho pôr a porta, disse que eu estava desmaiada já dentro da casa com a brusa pegando fogo. As marcas do incêndio criminoso ficaram pelo rosto da mulher. Ela sofreu queimaduras de segundo grau e complicações nas vias respiratórias por inalar muita fumaça. Ficou 14 dias internada, oito deles em coma. Foi um milagre, graças a Deus, agradeço muito a Deus, ele deu uma nova oportunidade na minha vida. Foi o companheiro com quem ela vivia há quatro anos, quem colocou fogo na casa da comerciante, que é dona de um carrinho de churrasco onde os dois trabalhavam juntos. Até agora, ela não sabe o que levou Ednei Santana Marques, de 37 anos, a cometer o crime. Mas o relacionamento dos dois era muito conturbado. Foi um relacionamento de muitas brigas, mas ele muito ciumento. Então eu fazia de tudo para salvar essa relação. No dia do crime, eles não brigaram. Mas, segundo a mulher, Ednei estava diferente. E nesse dia, ele estava muito estranho. Inclusive, quando eu cheguei lá no local onde ele estava vendendo churrasco, a filha do dono do Lava Rápido falava que ele estava diferente. Depois do trabalho, no caminho de volta para casa, a comerciante cruzou com uma sobrinha na rua e parou para conversar. Ednei ficou irritado. Pegou a mulher pelo braço e disse que se ela demorasse mais cinco minutos, iria encontrar tudo queimado. Ednei colocou fogo na casa no momento em que a companheira saiu daqui para buscar o filho dela, que estava na casa da avó, enquanto a mãe e o companheiro trabalhavam. Só que, no meio do caminho, ela descobriu que o menino de oito anos já tinha saído da casa da avó e estaria vindo para cá. O que ela não sabia é que o garoto acabou parando no meio do caminho e entrou na casa de um amigo. Só que, quando o comerciante chegou aqui, encontrou a casa em chamas e se desesperou. Acreditou que o filho dela estava no meio do incêndio. Ela não pensou duas vezes. Entrou na casa, no meio do fogo, para tentar salvar o filho. Da casa, restou apenas a estrutura. Tudo que havia lá dentro foi consumido pelo fogo. Depois de provocar o incêndio, Ednei fugiu. Foi embora como se nada tivesse acontecido. E ainda foi visto rindo e contando vantagens sobre o que havia acabado de fazer. Já estava em casa pensado, por quê? Por causa que até álcool de carro tinha dentro de casa. Eu quero que ele pague, eu quero justiça. Eu quero que ele pague, eu quero que ele pague, eu quero que ele pague.